uma besteira, e eu deixei o inverno chegar, e agora eu tô preso na ilha. Tem estação, e se você deixar o inverno chegar e você não tiver feito como é que fala mesmo? Uma reserva. Se você não tiver reserva, acabou, bro. Acabou. Você vai ficar preso até o verão, até o inverno. E dá pra sobreviver? Até o inverno passar. Dá pra sobreviver, sim. Dá pra sobreviver. Só que o teu jogo, você vai ter que... Vai ficar travado. Você vai ter que esperar o... Porque agora não tem como conseguir moeda. Que interessante, cara. Porque não vai... Quando o inverno chega, ele... A neve come, ela queima grama. Sem grama não tem coelho. Sem coelho não tem moeda. E eu não tenho nenhum baú de... Eu não tenho nenhum baú de moeda de ouro por aqui, pra poder pegar e... Eu também não fiz a plantação. Que interessante, cara. com os fazendeiros. Porque aqui, ó... Isso aqui que você tá vendo é um... São arbustos com amora. Eles até que dão uma graninha pra você ir... Sabe? Não ficar travado. Não ficar parado. Mas pra você poder fazer isso aqui, primeiro, custa uma moeda. Ele vai te voltar um saco de moedas inteiro. Com uma moeda só que você gaste aqui. E você tem que ter fazendeiros. Porque são eles que vão lá colher as frutas. Eu não tenho fazendeiro. Olha aqui, ó... Meu barco tá quase pronto pra eu voltar pra primeira ilha. E eu não consigo voltar porque eu não tenho moeda e não tem nada crescendo porque estamos no inverno. Se eu tivesse lanceiros, os lanceiros pescam peixes. Mas eu também não tenho lanceiros. Esse meu assentamento aqui tá super básico. É a quinta ilha. E olha aí, ó... O inverno. Ele tá super básico. Eu não tenho dinheiro. Eu só tenho aquelas três gemas ali. Então agora eu vou ficar preso aqui até acabar o inverno. Se eu tivesse feito aquela casa, tivesse elevado o assentamento até aquela casa e tivesse guardado várias moedas aqui dentro, eu tinha minha reserva, ficava usando essas moedas e continuava o jogo. Como eu não tenho... Que louco, cara. Agora é só esperar passar o inverno vai demorar um pouquinho e quando passar o inverno eu posso continuar com o jogo. Tenso, né? Por isso que esse jogo é estratégia de tempo, assim. É você administrando o tempo sempre. Eu já tenho... Eu já peguei a melhoria do ferro, que é o último aprimoramento depois da pedra. Mas é isso. Tô travado por conta do inverno. Tem o padeiro aqui, o ermitão padeiro. Esse que tá na minha carcunda aqui é o ermitão dos cavaleiros. E esse aqui que tem uma pena na cabeça é o ermitão da balista. Tem mais ermitões. Hermitão ou os ermitões? E você tem liberdade pra se mover de uma ilha pra outra ou você sempre progride? É sempre pra frente? Você deixou... Você pode voltar pra primeira, você pode ir pra próxima. Você só não pode pular. Você tá na terceira, você não pode ir da terceira pra quinta. Você tem que primeiro passar pela quarta. Aí depois, aqui por exemplo, eu tô com o barco. Eu tô na quinta ilha. Eu posso voltar pra primeira ilha e depois ir pra sexta. Porque eu já vim pra quinta. Ou eu posso ir pra terceira, depois ir pra primeira, depois ir pra quarta. Tanto faz. Eu só não posso pular uma ilha que eu não visitei e ir pra próxima. Eu tenho que sempre ir no máximo pra ilha que eu não visitei ainda. É o máximo que você pode fazer. Mas você pode voltar pra qualquer um. Então é isso. Agora eu tô preso aqui esperando o inverno acabar, a grama voltar, meus arqueiros voltarem a caçar coelhos pra eu poder ter moeda e voltar pra primeira ilha. Agora que eu tô com o upgrade do ferro. Vou até mostrar aqui o upgrade do ferro que eu peguei. Que é pra poder você... Depois que você tem o ferro, aí você pode não só aumentar o nível do seu assentamento como você pode, por exemplo, criar a padaria pro padeiro. Porque essa... Aqui, ó. Essa torre de arqueiro você pode subir mais uma vez e mais uma segunda vez com a pedra. Só que... Deixa eu ver. É um, dois, três, quatro... É no quinto nível que você já precisa do ferro. Que é esse aqui. Isso daqui eu já peguei esse aprimoramento. Era uma montanhazinha com ferro. Aí eu comprei e aí transformou nisso aqui. Isso aqui é como se fosse uma mina de ferro mesmo. Aí agora eu já posso subir os níveis mais altos que é os últimos níveis de aprimoramento tanto do assentamento como de outras coisas. E até pra você poder criar a bomba que é pra destruir os ninhos você precisa do ferro. Mas é isso. agora é esperar o inverno passar pra eu poder continuar com o meu jogo. O inverno tem duas estações. Tem duas... Tem dois momentos. Tem esse primeiro inverno que é mais light que daqui a pouco para de nevar aí nasce um pouquinho de grama e daqui a pouco vem a nevasca o inverno mesmo. E aí você vai ver até placa de gelo no rio e daí depois disso que começa a primavera chegar e tal e melhora tudo. com a padaria que você falou pro padeiro você para de depender da caça então você quer o spoiler ou você quer você quer você quer o spoiler e espera o tutorial ou você você pode falar pra mim não tem problema depois eu assisto no tutorial você mostra no tutorial tranquilo deixa eu parar de gravar aqui pra te falar o lance do padeiro é o seguinte então só recapitulando eu tô preso aqui na eu tô preso aqui nessa ilha porque eu não consigo moedas pra terminar o barco e embarcar nele pra ir voltar pra ilha 1 eu não tenho reservas porque o meu assentamento aqui ó tá muito baixo e não fiz aquela casa que tem o cobrador de impostos que pode guardar minhas moedas dentro da da casa né da fortaleza e devido ao inverno não cresce grama não tem coelhos vocês podem ver inclusive aqui ó que essa cachoeira esse riozinho que cai no rio maior ele tá congelado a água não tá correndo ali logo se eu tivesse fazendeiros eles não iam tá plantando tá vendo ó porque a água aqui ó tá congelada a água não tá correndo não tá caindo e então é isso eu vou ter que esperar passar essa água aqui nunca congela né devia congelar também mas enfim não vou conseguir sair daqui passar pras ilhas anteriores porque eu não tenho moeda então vou ter que esperar acabar o inverno acabando o inverno meus arqueiros vão voltar a caçar coelhos e aí eu termino o barco e volto pra ilha 1 e a gente faz o segmento do tutorial aqui com o primeiro enfrentamento dos meus arqueiros e cavaleiros o enfrentamento deles contra contra o ninho né o portal da caverna o ninho da caverna pra destruir o ninho beleza só queria mostrar pra vocês isso aqui pra vocês verem como o inverno ele machuca você não tiver se preparado se você não tiver feito reservas você vai ficar travado o inverno e vai ter que esperar o verão e eu só só dei sorte porque o meu assentamento está forte o suficiente pra aguentar os ataques se o meu assentamento não tivesse forte o suficiente pra aguentar os ataques e eu tivesse sem as reservas como eu estou eu ia morrer ia dar game over game over maneira de dizer eu ia ter que voltar pra primeira ilha e quando eu chegasse aqui nessa ilha tudo isso aqui ia estar destruído e eu ia ter que mandar os construtores saírem reparando tudo enfim é isso um abração pra vocês e até o próximo vídeo